Os líderes dos 27 países da União Europeia enfrentam o segundo dia da Cimeira em Bruxelas este sábado, depois do líder dos Países Baixos ter criado um bloqueio pouco antes da meia-noite de sexta-feira. Marca RUT exige que haja direito de veto sobre a forma como cada país pretende gastar um novo fundo de recuperação. Os líderes de França, Alemanha, Itália, Espanha e Países Baixos reuniram-se num pequeno almoço para quebrar o impasse antes da reunião plenária. Já com todos juntos, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, propôs aumentar a cota de empréstimos em mais de 50 mil milhões de euros, retirada à cota de subvenções a fundo perdido no chamado Fundo de Recuperação de 750 mil milhões de euros. Tudo para agradar aos frugais, com um deles o chanceler da Áustria, a insistir que se deve evitar uma união de dívida a longo prazo. Sebastian Kurz acrescentou que há quem queira mostrar solidariedade, mas que ele tem o dever de representar os interesses dos contribuintes austríacos. Inaceitável é como os países do Sul classificam algumas condições associadas ao recebimento do financiamento, com Espanha e Itália a liderarem essa frente. Além do fundo no valor de 750 mil milhões de euros para três anos, a Cimeira visa aprovar o orçamento da União Europeia até 2027, estando a ser debatida uma proposta ligeiramente acima de um bilhão de euros.